Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí Desde online, pessoal, eu tô aqui com o Alan Fala galera, beleza? Com o Sam? Fala galera, beleza? Minha? Nossa, que isso? Com a Excelência Gamer? Fala pessoal, beleza? E com o Nicolas? Fala Bom galera, e hoje tá com RP, XP duplo, né? Tá com dinheiro também ou não? Dinheiro duplo? Só RP, né? Beleza, então a gente vai tentar fazer Alguns ataques de gangue, né? E também ver se dá pra gente fazer uns assaltos E bora lá A gente todo mundo tá com cada um Com seu Liberator aqui, o Destructor E o Sam, que não sabe brincar Pegou um caminhão Olha lá, mano, tamanho do caldo bicho, cara Nem você mexe, você encosta Olha lá, amassou o carro ali, velho Olha isso, velho O que esses mosquitos querem, velho? Olha lá, pegou fogo o carro Sai de perto Sai, 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 sai Sai daí, Sam Boa Nossa, você pisou no motor Ah, mano, cuidado, velho Bateu no cenário Tinha uma gangue perto de casa? Tinha? Tem, vamos lá Não, é isso aí Podem ir marcando as gangues lá Vamos sentar o porrecho Nesses filas-mães aí Hoje é o episódio das tretas, velho É, é treta, né, Lu? É treta? Vem cá, mano Guardião das Galáxias Tá bem louco aí, mano Cheguei a treta comigo hoje, hein Você viu o deixudão? Logo mais eu plantar uma treta aqui, mano Neguinho vai perder até a amizade, mano Você é louco Nossa, olha o carro ali, velho Cadê o Sam? O duro que o Sam vai demorar pra caramba, né, velho? Pode ir, pode ir Vamos ficar futicando aí, mano Vamo Vamo Vamo, mano A hora que a gente achar a gangue aqui, a gente espera, mano Espera nada o negócio aqui, fazer treta, velho Nossa, que se foda, mano Deixa eu achar você aí, então, cara Viu Tá vendo só, tá vendo só Começou a treta, velho Tem uma gangue aqui que eu tô ligado, hein Aonde? Cadê? Ou essa de noite, acho que é essa de noite Onde, Mike? Onde, Mike? Rombado, né? Ih, meu carro entalou O, para de me empurrar, velho É treta, mano É treta, velho Tinha uma aqui, mas os caras saíram fora, hein Vamos procurar algum outro aí, então? Bora Vamos, sempre tem lá perto do... Onde pega o helicóptero, sabe? Sim Sério? É, lá sempre tá marcado como vermelho O Nicolas O Nicolas que manja aí das... das gangue, cadê? É, mas hoje, como tá em dobro É certeza que tem mais lugares Não é só aqueles normais, sabe? Olha o seu chegando, mano Vamos procurar aí, mano Minha! Olha! É, mano Nossa, já... Olha a frente... O Alan, veja a frente do meu Destructor aqui, mano Nossa, velho Você tá parecendo do Nibug Sai, Nicolas Que isso, velho Olha o monstrão aí, velho Nossa, velho Vai dar uma treta agora Que eu vi... Eu vi a treta sendo... Eu vi o cara cavando o buraco Pra plantar a sementinha na treta ali, velho Ah... Ah... Teixudão Ô, Sam É o texudão Ah, de boa, de boa Olha o texudão lá atrás, mano De boa, cara Ô, Sam, você tá com o... Com o Repair Kit? Tô Ó, de novo Ó, ó É treta, velho Treta, velho Aí, ó Ó, o troço aí, você me... Olha isso Não se mexe, não, cara Tá, mano Vamos procurar a gangue lá É, né Ah, filha de uma puta, mano Treta com o árabe, cara É isso aí Tu quer treta com o árabe, velho É Beleza, quer tretar, então Beleza, mano Beleza What the fuck, what the fuck Vem Vamos lá, mano É, mano Quer tretar, né É, mano Vem aí Vamos sair fora, mano É, mano Eu vou sair daqui Cadê o Nicolas O Nicolas que marcou a gangue, mano Opa, opa Achei uma gangue aqui Achei, achei Não é gangue, não Pera, deixa eu ver Será que ele é círculo vermelho, velho? Ah, não É o cara do carro que ficou bravo aqui, mano Olha, ele tá bravo, mano Nossa, velho Nossa, velho Altas piruetas aqui Vamos, Nicolas Você quer, você quer, você quer entender com o texudão, mano? Então toma Tom Você quer com, é, né? Aí, tá vendo? Já morreu, palhaço Você vai pegar o destructor também, mano? E tem essa pra você, palhaço Nossa, mano O que é isso, mano? Que cara tá me seguindo aqui, velho Vai tomar no cu, cara É, mano Quem que tá? Olha isso, velho Meu Deus do céu Olha lá Tô dirigindo uma barata aqui, velho Você tá louco É, mano Hoje é treta Toma aí, ó Atropelei uma família inteira Aqui, velho Nossa, o Alambu Olha aí Olha a gangue aqui, olha a gangue aqui, galera Eu matei o Nicolas? Chega aqui, chega aqui Tem gangue Onde, 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 onde? Cadê a gangue, mano? Eu vou esperar um pouquinho Eu vou esperar vocês chegarem Ué, pra mim não tem gangue aí, não Tem um ponto vermelho aqui, sim, velho Pra mim, não Pra mim, o que tá vindo aqui é polícia, maluco Pra mim também, velho Deixa eu ver se eu consigo começar aqui, então Atende, Lester Ó, elimina os membros da gangue Ah, agora apareceu, hein Ih, maluco Toma aí Uh Pra mim, não Ah, agora sim Começou Vem, Sam, vem, Sam Aqui, ó Minha Esconde, esconde aí, galera Que mané esconde, velho O negócio aqui é fazer treta, velho Tá maluco? Nossa, mano, esconde, mano É, mano Vamos pegar os caras aqui na construção civil, não acho Minha, nossa Cadê os malucos, velho? Ai, cadê ele? Ai, não Surgiu um monte, velho, agora Onde? Sério? Tô vendo Aqui, ó Dentro da construção Surgiu assim Ah, vou morrer Morri Ah, mano Morre aí, campeão Que não, velho Que não, velho Gator, gator, gator Morre, campeão Ah, me matou, mano É, velho Os NPC vão ganhar muito arrependo, bro Não, não, não Tô quase morrendo, velho Ah, matei a polícia Sai daí, polícia Que isso? Os caras tão com armamento pesado, velho Que que é isso? Que que é isso? É pra lá É, braco Toma aí, rapaz Nossa, velho Eu tô com um risquinho de vida, velho Sério mesmo Matei, matei Olha aqui Ah, boa Vamos ver se vale a pena Não apareceu nada, velho Ah, agora sim Cadê, 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 cadê 1.300? É, antes acho que era 700 e... Era 700, né? Ah, mas de nada Nossa Eu morri, daí apareceu que não matei ninguém, mano Ah, f... Era 650, acho Que jogo mais arrombado, mano E aí, texudão E aí, maicão Toma seu... Toma uma porção Vambora Viu, o bom do Destructor é que mesmo essa polícia... Joga granada aí, mano Joga granada aí, todo mundo Ô, 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 Mike Vamos caçar as gangues de polícia, mano Hoje nós é polícia, mano Que é treta, aí, ó Aí, ó Olha os parceiros aí, ó Vai tretar com a polícia, mano? Aonde, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? O que? Vocês estão atirando no cara errado Como assim, velho? Estão atirando em mim, velho? É, mano, tem que atirar no Sun, hein? Ah, é? Ah... Nossa... Ah, você viu? Por isso por causa de vocês Você viu isso, mano? Ah, mano... O que é isso? Isso, velho... Cadê meu Destructor? Ah, mano, estamos sem pneu, cara Mas eu não fiz nada, eu não fiz nada, cara Tá maluco? Tô... Sai pra... É, mano, cala tua boca Você não tá pedindo nada O que eu tô falando, ó Ó a granadinha aí, policial Exato É, mano, o negócio aqui é treta, velho É, tem que treta mesmo, velho Procura mais uma gangue ou uma loja aí, mano Vamos entrar no Destructor aí Ô, Nicolas, marca a gangue, mano É, mano, faz alguma coisa, mano Polícia? Pra mim são meras formiguinhas Vai, vai, vai Vai, Nicolas Vai, Nicolas O que você tá fazendo aqui, mano? Aff... Vou te atropelar Ah, não, não Sai do carro... Nooooh... Nossa Por que que você é do carro? Olha lá, eu vou cair em cima do Nicolas Pum Tá Me pega aqui, Mike Peraí, Mike Peraí, peraí Sai pra lá Vem pra cá Entra, Nicolas Boa Vai, que o Nicolas entrou aqui Ô, 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 ô Vai, 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 vai Só pra avisar vocês, galera Hoje vão ser 40 meninos de treta, tá ligado? Então vamos lá É, mano É, treta vai ser plantada, adubada É, mano Regada e cagada em cima Mano O galinhão, né, mano? Esse episódio aqui é proibido a menor de 50 anos, né? Claro É, daí só a excelência vai assistir É Nooooh Só o Sam que vai assistir, eu sou arrombado, né? Esse, 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 ele tá tretando Olha isso, velho Ah, olha isso, velho Cadê? Quem que tá aqui no meio da... Tem, tem gangue aí? Não, eu tô escondido da polícia Aham Eu vou aí Eu vou aí levar a polícia, não tem problema, velho Eu tô no carro com quem? Comigo Comigo Hum... Aqui, ó Tá suave o câmbio, hein, mano? É Tá, mano, meio curtinho, mas dá pra trocar demais É, mano, o Mike... Câmbio esportivo, é Kotoko, mano É, mano, eu não sou japonês, mano Eu não sou japonês, mano, eu sou africano, eu não tenho que reclamar, não, velho É, ô, você é africano Ficando a tua aí, ô, aquele bengala, hein? Por onde que cês tão indo, velho? Cês tão falando besteira, mano Mano, tem uma loja pra direita aí, vamo lá Loja, beleza Já avisamos que sou eu que podia assistir, velho É... É, mano Só o Sam que pode assistir, só que ele tem 40 anos pra frente, mano, af ... Vá, 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 vá Aí a loja, mano Vamo lá Texudão, texudão, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Cadê o turcão daqui, mano? Não vou esperar porra nenhuma, mano, já toma aí... Passa essa grana, malu Passa essa grana, maluco Passa essa grana que o texu do ta... Olha isso, olha isso O texudo tá loucão, mano. Foda-se, pai. Eu vou ficar aqui fora dando cobertura, velho. Tá tenso. É, esse índio aí. Vamo, mano. Vamo, mano. Cadê o dinheiro, velho? Tá na máquina, mano. Ah, eu tô um pouco me fudendo. Só quis matar o cara. É... Vamo. É, mano. Tô pegando aqui, mano. Vamo ver. Vamo ver. Minha! Nossa, tô ficando rico, mano. Olha o que eu vou fazer com a polícia. Nossa senhora! Eita porra! Texudão! Ah, mano. Texudão morreu. Texudão nas galáxias morreu. Hippie Texudão, mano. Um minuto de silêncio. Tá bom, já. Vamo embora. Vamo continuar aqui porque... São quarenta minutos de... Intensa treta, mano. Cadê? Certeza, mano. Cadê? Ah, nasci na puta que pariu, velho. O que é isso, velho? A gente podia ir tretar lá no Forte Zim Puda, mano. Ah, mano. Será que depois que você morre, você perde o Destructor? Acho que não. Ah, eu acho que perde. Eu acho que vai apreendido, sim. Nossa senhora. Tem alguém passando aqui perto de mim, velho. Pega eu aqui. Ah, meu Destructor tá aí. Quem tá aqui na ponte? Ponte? Nossa, olha isso, velho. Cara, não tô conseguindo me mexer aqui. Ah, é o Nicholas, é o Nicholas, é o Nicholas. Vixe! É o Sam, é o Sam, é o Sam. Nossa, quanta polícia, mano. Pega meu carro, pega meu carro. Não, Mike, não atirei em mim. Que atira, velho? Atira-se, né? Ah, o cara me coloca o carro como passageiro, mano. Se fuder, vai. Pelo... Ó, 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 a polícia queima aí. Nossa! Strike. Strike, né? Strike. Tá com o passageiro ou não, velho? Onde que eu escrevi assim? Tão, mano. Não tá não, cara. O áder vermelho tava. Tá bugado, então. Tá Bugatti. Minha, nossa. Peraí, Alca. Eu livrei a Bugatti, hein? Livrei ela. Tô vendo, cara. Tô vendo como que tá, né? Ó, vem arrumar logo aí, cara. Ô, ô, mas tava cheio de carro e dá pra polícia, cara. Eu aqui, Mike, eu aqui, Mike. Bora. Sai daí, Nicholas. Pai jogar com nada, velho. Tá mal, cara. Entra aí. O Nicholas vai explodir o Destructor, com certeza. Ó a granadinha ali, ó. Vai explodir teu carro. Conseguimos fugir, mano. É, vem arrumando meu carro, cara. É, vai lá, Mike. Aonde? Ah, o Mike fica desfilando aqui, mano. Rodando de carrinho. Se fuder, mano. Vai lá, velho. Eu tô subindo aqui, velho. Arruma meu carro, cara. Arruma meu carro, cara. Arruma meu carro, cara. Que isso, velho? Todo mundo morreu, mano. Arruma meu carro, cara. Quem? Eu tenho 15, eu tenho 20. Você tem 50 anos, mas eu nunca vi uma treta assim, ó. Minha, nossa. Que que é isso, velho? O que que é esse pontinho vermelho? No mapa? Polícia, não é? É o... O que, mano? Hum, esse Alan aí é cuzão, velho. Toma aí. Que? Cadê o Alan, velho? Vou pegar você, mano. Eu quero treta, acho, mas esse é de cuzão, pronto. É galinhão, mano. É galinhão com arrombadão onde sai ovão lá. Aff, velho. Eu peguei polícia aqui pros homens. Vamos pra outra loja, então? Bora. Vamos, 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 vamos. Ô, Sam, pera aí. Volta ali pegar meu carro. Quem que tá aqui, ó? Explodiu o seu carro, cara? Ah, é outro, esse aqui. Tem vários, né? Não tem mais gangue, não, mano? É, Nicos, que Deus... A gangue é a polícia, velho. Você quer gangue melhor que essa, velho? Só eu. A gente não tá ganhando RP em dobro, velho. Tem RP em dobro, velho. Ih, mano. É. É, mano. É. O policial atropelou um outro policial. Não vi? Pô, cadê vocês, mano? Tá todo mundo espalhado. What the fuck, velho? Ih, mano. Nossa. Enrabaram, hein? Pô, cadê vocês, mano? Não tô vendo vocês, não, hein? Nossa. É aí, mesmo. Cadê os entornos? Cadê? Tá ali. Os entornos. Ó, achei. Achei uns arrombados aqui, hein? Aê. Minha, mano. Achei outro arrombado aqui, hein? Nossa. Minha. Ô, Alan. Marca lá o... Perto do heliporto lá, mano. Vamo lá. É, Alan. Faz alguma coisa, mano. Vamos marcar, velho. Dá um jeito nessa polícia aqui, ó. É, mano. Tô marcando mais, mano. Marca aí, mano. Eu vou te ajudar, mano. Eu vou te ajudar. Aê, marquei. Nossa, velho. Você acabou tomando o carro. Bem feito, você. Morri, mano. Bem feito, você morreu, mano. Você morreu, mano. Você morreu, mano. Policial, velho. Porque ele utilizou de má fé, mano. Eu não. Eu tava até ajudando, velho. Meu carro quase foi pro lago. Ô, ô, quem que tá no meu destructor? Eu, mano. Ah, beleza. Eu tava de carona, você morreu. Nossa. Fiquei aqui sozinho, abandonado, velho. Ih, mano. Ih, mano. Fudeu teu carro. Nossa. Vixe da senhora. Ele ficou travado aqui. Eu tive que cair na água. Vixe. Que que você fez com o meu carro, mano? Nossa, mano. Tô andando na água com destructor, mano. Olha isso. Vira, vira. Ih, fudeu. Acabou com teu carro, mano. Entrei, Mike. Entrei. Entrei. Alguém me pega aqui, mano. Tô nadando no esgotinho aqui, mano. Ah, lamentamos muito, mas aparentemente o veículo foi destruído, mano. Ih, mano. É, o tecido deu tava nele, cara. Não, mas eu fui nadar com ele. Não nada esse carro arrombado. É, mano. Ele furou o pneuzinho lá. Olha aqui o que eu faço. Olha aqui o carro do Nicolas, mano. Aqui eu vou. Ah, meu Deus do céu, mano. Por quê? Como é que ele, então? Isso aí. Tô escondido. Tô escondido. Ah, não. Sai, sai, sai. Mano, deixa eu levantar. Filha da puta, mano. Ele quase me pegou, mano. Nossa. Ah, morri de novo, mano. Morri igual pai de família, mano. Cadê o seu antechudão? Beleza, cara. Ahn? Deixa eu te buscar, cara. Cadê você? Eu tô matando a polícia aqui, Toninho. Tá, agora eu vou marcar uma loja, mano. Ah. Vamos lá pra perto do aeroporto, então. Beleza. Vamos. Alguém me pega aqui, mano. Tô... Ai! Juro que foi sem querer essa, velho. Eu achei que era um policial. Sem querer um piru se arrombar, mano. Eu achei que era um policial, velho. Eu vi que... É, né? Eu vi a máscara de texudinho, mano. Falei assim... Não... Daí foi tarde demais. Eu acho que a hora que você viu a máscara de texudinho, você as pisou no acelerador, mano. É, mano. Cadê você agora, velho? Você tá olhando eu com o terceiro olho, só se for, mano. Hummm... Olha, entrei... Entrei aqui no helicóptero com o Siriusan. Agora vocês vão ver treta, mano. Agora vocês vão ver treta, mano. Pra onde vocês tão indo? Pra aeroporto? Sim. Aeroporto de helicóptero, né? Heliporto. Quem que tá? Eu tava lá. Eu tava lá. Ah, é? Mas a gente... Não tem ataque de gangue por lá? Vou ver, né, cara? Tem que tirar a polícia aí, eu acho. É, eu tô sem polícia já. Eu não. Eu tô com polícia ainda. Se tiver aqui, eu aviso vocês. Ah, eu... Eu acho que é mais pra cima aqui, ó. Tô ligado. Vamos ver? Hummm... Ah, é, nesses becos aqui sempre tem, velho. Vamos lá perto... Vamos lá na Groove Street, velho. Ah, na Groove Street tem, velho. Tem mesmo? Vamos enfrentar os balas lá, vamos lá. Aqui, aqui sempre tem, velho. Ih, mano. Vamos lá enfrentar os dois. Ih... Deixa eu marcar a Groove Street aqui. É por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui sempre tem. Achei, achei. Vem cá. Vamos aqui. Pegamos essa. Pô, eu morri, velho. Ah... Como assim? É que eu me joguei do helicóptero, mano. Tá em cima ou tá embaixo, velho? Embaixo, cara, né? Embaixo, embaixo. Embaixo de baixo? No... Ô, eu tô aqui embaixo. Alguém me pega aqui, por favor, mano? Eu tô... Embaixo do Mike? Eu vou tentar ir aí, mano. Nossa, como que você... Nossa, já tem um membro ali. Hã? É aqui, ó. Ô, louco. Como assim? Membro da gangue. Eu achei que era excelente. Você achou um membro, mano? Ai! Matei o membro. Começou. Vem, Sam. Tô chegando, tô chegando. Tô aqui já. Não! Ah, esse é o que a gente fez com... Sam de Almeida, né? Sam de Almeida. Oi. Quem que é esse? Quem que é esse? É aquele que é Gregis chato. Minha! Um cara aqui, velho! Deixa que eu pego ele. Já era. Vou usar o carro como cover pra nós, mano. Beleza aqui, mano. Beleza aqui, mano. Desce aí, mano. Vou usar esse tanque aqui, mano. Esse tanque é animal. Tanque? Cadê? Ó lá. Agora ativou pra mim. Putz. Tudo atrás de mim aqui. Hummm. Hummm, mano. Escofeta de combate neles. Ó, o texudão se enfiando, mano. Ui! Cadê esses arrombados, mano? Uh! Um foi. Tá quieto. Um arrombado em cima do telhado. Droga. Droga. Ah, velho. Eu vou adentrar aqui as ferragens. Toma, arrombado. É, mano. Entrando ferro aí, mano. É, mano. Cuidado com o ferro nas costas, mano. É, mano. Tamo pegando as gangues, mano. Meu Deus. Do outro lado, velho. Do outro lado, mano. Granadinha aqui, ó. Não tô achando nenhum, cara. Pra cima... Não, o texudão. Não, não. Corre. Nossa, o cara quis me matar, velho. Nossa, o cara veio voando aqui, velho. Ah, onde? 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 Onde que eu tô tomando um tiro, velho? Tem um cara aí... Matei o cara? Não, 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 não. Nossa, velho. Tá vindo o cara do outro lado, mano. Ó, arrombado aqui. Já era. Boa. Peguei. Tem outro ali, hein. Nossa, que susto. Que isso, velho. Tem outro arrombado aí, hein. Cuidado de ter chudão. Eu tô tirando ele. Aí eu matei um. Nossa, que mentira, velho. Da onde? Ah, tava mocado ali, ó. Escopeta. Tem outro, mano. Tem outro. Tô indo por trás dele. 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 Boa. Boa. Beleza. Beleza. Quatro. Quantos te mataram? 3 vítimas. Matei 3. 2 tiros na cabeça. 1300 também. Eu acho que antes dava 600 e pouco, né? O pay de nível. 64. Boa. Batei 8, velho. Sozinho. Matou quanto? 8. Nossa. Para de mentir, mano. Que bom que tá no vídeo, né, mano? Beleza. Vamo pra Grove agora? Vamo. Pra Grove? Pra Grove. Vai dirigindo, mano? Não. O que mais dirigindo que eu? Que susto, cara. Que susto. Marcar Grove aqui. Você sabe onde que é Grove? Eu sei. Então marca lá. Agora dá pra correr mais rápido, cara. Eu sei. Sabe por quê que eu sei? Porque eu tô fazendo uma série de Sanders. Nossa. Vai começar a fazer propaganda agora, mano? É, mano. É, mano. Não, é porque eu solto tudo dias 9. Eu já decorei, sabe? Ah, tá. Valeu aí por... Nossa, foi mal. Foi mal. Foi mal. Eu estacionei errado ali, não foi mal. Foi mal. Oh, quem tá atirando em mim? Eu não sei não, velho. Vai lá, só vou marcar. Vai lá, só vou marcar. Vamo embora. Eu acho que é aqui, ó. Ó que texudão insano, velho. É, mano. Texudão insano, mano. Chega aí. Chega aí. É, mano. Vem aí, mano. Beleza. Se for aí, é bem perto daí. Maravilha. Ui. Meus entornos no posto. Não, mano. Vou roubar o carro dos bal... Ó as ganhas ali, velho. Chegamos, mano. Chegamos. Ó as tretas aqui, mano. Ó as tretas. Passei por cima dos arrombados. Ó o cidinho ali, mano. Ó o cidinho ali. Tipo, uma grela, velho. Ó os arrombados aqui, ó. Cara, esse cara é o cidinho, velho. Esse cara é o cidinho, mano. Olha aqui. Olha lá. Tá armado. Quem? Cidinho? Cidinho, cara. Minha nossa, quanta gente aqui atirando, velho. Olha isso. Olha o mapa, velho. Olha o mapa. Ei, cidinho, beleza? Fugir. Caralho, que treta louca, mano. Aqui a parada... Não, eles tão tretando entre si, velho. Desce, texudão. Cuidado. Deixa eu matar isso aqui. Olha o mapa, velho. Olha o mapa. Cuidado, texudão. Vou pegar um cover aqui, né, Cassio? Tá maluco? Ok, vou cruzar essa arma aqui, velho. Ó, tem mais gente ali, hein. Vou pegar o Maca aqui. Maca? Maca. Hehehe. Acabou, será? Não, mano. Nem começou, hein. Ó, tem um arrombado lá, ó. Matei o cidinho. Cidinho. Ô, Mike. Ó, o CJ versão galinhão aqui, ó. Ah, filha, me atropela, mano. Versão galinhão, né? Acabou? Cara, tinha matado o CD. Voltou, do nada, velho. Nossa. Zé arrombado. Ih, mano. De matar ele, velho. Pois é. Ah, chegou mais um CD, cara. Sai, sai pra lá. Vem pra cá. O CD, cara. Ah, o cachorro do CD, velho. Como assim, velho? Mas que filha de uma puta, mano. O CD nem tem cachorro. Ah, não. Era um texudão. Achei que era cachorro do CD, velho. Que arrombado, mano. O CD, velho. É, mano. Vamos ver se tem outra ganha por aqui, ó. Achei esse CD, mano. Cadê o meu carro? Ah, apareceu mais um milhão, cara. Nossa, mais um milhão, velho. E eu matei. Não. Minha nossa. Aí, atira no carro do Alan. Vai, 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 vai. Será que dá pra ir por aqui, velho? Vai, 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 vai. Vamos tentar, né, mano. Atira no carro do Alan. E mim não, o carro, cara. No carro. Nossa, velho. Cadê os malucos, velho? Tem ninguém aqui. Só aqui embaixo, cara. Achei. Vem pro CD, velho. E? Aí, aí, aí. Apareceu mais gangue. Apareceu, 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 apareceu um monte, cara. Boa. Só que essa, essa gangue é troll, né? Ela não dá, ela não dá RP. Ah, ela não dá. Minha nossa. Peguei uma posição de sniper aqui, velho, aqui. Boa. No telhado da casa, velho. Quero ver se Jamie achar aqui, mano. Essa daqui não dá RP? Não. Ah, vai tomar no puto. Tá fazendo o que aqui, então? Ihhh? Ihhh? Toma granadeira, senhor polícia. Ihhh, nossa quanta de dinheiro aqui. Ihhh. Ihhh. Noooooooon. Pô, cadê aqueles carros bonitos que ficam aqui, mano? Onde? Aqui? Aqui. Aqui no San Andreas, cara. Aqui tá misturando as coisas. É, mano. San Andreas, mano. Ihhh. No GTA V, velho. Fica uns carros roxos bonitos aqui, mano. Ihhh. Ihhh. Nossa, eu no fogo cruzado aqui, mano. Toma, toma. Uh. Vou pegar meu carro aqui, mano. Nossa, quantas tretas, mano. Espera eu aí, Mike. Tô com quatro estrelas, mano. Eu tô com três, mano. Vamos sumar pra ficar sério. Ô, Mike, você tá vendo onde que eu tô? Não. Sobe, 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 sobe. Boa. Ah, mataram o texudão, mano. Não. Nossa, tem até o bop aqui. Ah, na hora que o texudão tava subindo, mano. Ó, tem outra loja aqui, hein. Vamos nela? Vamos. Me pega aqui onde eu tiver. Tá. Nossa, velho. Eu fiquei no caminho aqui. Beleza, calma aí que tem alguém. Ihhh. Tem alguém aqui, mano. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Eu tô aqui. Quem que tá aqui? Deixa eu ver. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Ah, você passou reto por mim, velho. Quem, você? Sim. Não cabe, velho. Só pra dois. Ai, mano. Pode, 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 pode. Ó, o santo tá aqui, velho. Mas é só pra dois, velho? Fazer o quê? Não, não, não. Cadê a loja, mano? Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Entra, galinhão, entra. Vamos. Não, nesse não. Galinhão tá insano aqui, velho. É, mano. Ela fica dretando, mano. Ihhh. Ihhh. Nossa, esse carro é muito bom, né, santo? Tá louco? Fui xingado por causa que eu coloquei roda off-road nele. Ihhh, mano. Fui xingado, mano. Passa a grana, maluco. O galinhão, tira essa roda, hein, mano. Passa essa grana, maluco. É, tá bom, gente. Você tá com medo, né, cara? Passa a grana. Mata ele logo, mano. Nossa, o texudão insano, velho. Eu quero grana, mano. É, né, mano. Vamos ajudar os partas aqui, cara. Boa. Vamos ver. Ah, me mataram, velho. Foge, 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 galera. Olha o jogo, mano. Ah. Olha quanta polícia, velho. Nossa, não dá nem pra descer, velho. Não dá, velho. Toma. Iê, mano. Olha que real, mano. Isso aí é trabalho de texu. Minha, nossa. Consegui isso aí. Ah, mano. Explodiu o tanque de gasolina, me explodiu, velho. Aff, 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 aff. Aff, mano. Eu quero treta. Vamos matar esse policial tudo aqui, arrombadão aí, ó. Esse aqui de bengalão aí, ó. Ai. Deixa o dano tá nas galáxias já, mano. Como assim, galáxia? Eu vou pegar o bop da... do FBI aqui, velho. Explodir tudo aqui. Boa. Polícia, Fibnus. Tô es... Tô explodindo tudo. Entra aí no caveirão, Mike. Caveirão? Cadê? Também quero aí, também quero aí. Aqui, ó. Nossa, olha os bandidos ali no que é lá, velho. Pega o sun, pega o sun. Pega o sun, mano. Pega o sun. Pega o sun. Tá aí, ó. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai, marca aí um lugar. Ô, Alan, passa na esquerda perto de um poste. Um poste, mano. É, mano. Nossa. Bate num poste bem de lado, hein, mano. Vai pegar uma... Nossa, mano. O que... O que que cê quer aqui? Marque, mano? Sei lá, mano. Outra loja? O que tá fazendo, maluco? Tô dirigindo, mano, né? Dirige, mano? Ah, batendo poste, mano, mano. Vai lá. Bati mesmo? Vai lá. Vai lá, mano. Deixa eu ver aqui no skype. Eu vou... Vou derrubar o otário. Nossa. Pega, 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 pega. Cadê ele, mano? Cadê? Cadê ele, Sam? Cadê ele? Vem, 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 vem. Cadê, mano? Cadê ele? Cadê ele? Boa. Vamos, vamos, vamos. Minha motorista, hein, velho. Cadê a minha... Aqui... Pistola P aí sim, hein. Toma. Aí sim. É, mano. Vamos aí. Vamos aí. Cadê, cadê, cadê? Todo mundo fuzilando, hein. Quero ver todo mundo fuzilando. Já tô a fim de ir lá no aeroporto pegar um avião só pra explodir aqui em cima das coisas, mano. Vamos pegar essa loja aqui e bora lá, velho. Toma. Vamos lá, polícia, 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 polícia. Nossa, velho. Tem muita polícia atrás da gente. Vou, eu vou jogar uma... Atrás na frente agora. Nossa, pegou certinho, velho. Pegou, né, oi? Ô, mano, elogia eu dirigindo em frente, hein. Vai, vai, gente, gente. Boa, mano. Ó, ó. Quem tá dirigindo é você? Sim. Que bosta, hein, mano. É, mano. Como faz pra chutar o texudão, mano? É, mano. Quatro estrelas, hein, galera. Quatro estrelas. Bate no poste aí, mano. É, mano. Bate aí. Uh, uh. Olha, blitz na frente. Chegamos. Blitz, é? Blitz, é? Toma aí, ó. Nossa, foi mal, sonho. Foi mal de novo. Minha, nossa. Você voa derrubar o atalho duas vezes, né? Nossa. Que bombado. O único que tá aqui, mano. Morreu por cima, mano. Que que foi? Minha, mano. Me deixaram sozinho no carro, mano. Ué, tá chegando na loja, velho. Eu tenho que me esconder, filho. Que filha da puta. Ah, mano, são uns, são uns cuzão, mano. Vocês saem fora do carro da gente se fudendo lá, tomando o cu. Pois é. Tinha que sentar a loja, ué? É, mano. Uma loja eu falei. Tô descendo aí. Pô, seu trocho. Policial, policial, policial. Helicóptero, mano. Ah, fala sério. Me mataram. Fala sério, eu sei. Nossa. Tem um cara vindo aqui por cima, hein. Cadê você, maluco? Ui, eu vou morrer. Quem que tá aqui? Eu tenho fudão. Eu morri, mano. Cuidado. Não, aqui não tem que ter cuidado, não. Os caras tem que ter cuidado comigo. Tá com muita estrela ou... Deixa eu dar. Tô com três, velho. Por quê? Queria te ajudar. Se quiser me ajudar, eu tô aqui, velho. Tu me fudendo. Beleza, eu vou... Eu vou marcar o... O aeroporto pra gente finalizar bem, mano. Isso aí, mano. Isso aí, mano. Beleza. Uau, você consegue um carro e quatro portas, mano? Já tô com um aqui. Boa. Já tô parando na sua frente. Puta, eu morri, mano. Carro de polícia? Nossa, isso é caveirão, hein, mano. Isso é caveirão. Isso é caveirão. Busquei aqui, busquei aqui. Ah, mas tomou sem pneu, mano. Não fui eu, mano. Não fui eu, mano. Não fui eu, mano. Foi o texudão, hein. É... Ali no Skype. Ele mandou ali pro primo do texudão, mano. É... Ó, velho. Vamos buscar o texudão. Nossa, será? Ele deu um burst, velho. Ele deu um burst. Ah, não vai subir. Mas nem... Eu tô aqui, mano. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Pula o texudão. Pula e desce. Pula, pula, pula. Pula, texudão. Pula, texudão. Entra, entra. Entra, entra, pula. Vai, mano. Fica abrindo, meio que tola essa porta. Pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Tá marcado, tá marcado. Vai todo mundo pro aeroporto, mano. Nossa, eu tô sem pneu, velho. Eu quero ver esse carro chegar lá, velho. Eu não fiz nada, mano. Eu juro, mano. Foi esse texudão. Foi esse texudão. Olha lá, velho. Ele deve tá sentindo prazer, cara. É, mano. Aquela risadinha dele texudão, mano. Nossa, não vira, velho. Não vira, velho. Não vira, velho. Minha, mano. Direito aí, mano. Não vira, velho. Olha isso. Nossa. Nossa. Nossa, rodando. Tá rodando, né? Tá, policial. Pelo menos aqui é reto, ó. É, mano. É, mano. É, mano. Pelo menos é reto, mano. É, mano. Agora vai, mano. Agora vai que vai. Embalou a chimica, né, mano? Embalou. GG. Ah, esse NPC aqui arrombado. Sai da frente. Eu tô atirando nele pra ver se ele sai, mano. Não sai, não. É, mano. Eu vou atirar nele também. O texudão estourou o meu dele, velho. Olha o texudão. O texudão abriu a porta ali. Minha, nossa. O que que você tá fazendo lá atrás, texudão? Olha. Vai, velho. Não sei, mano. Os caras estão meio carregando nem lixo aqui atrás. Pô, Alan. Vamos saindo, velho. Pra aqui, ó. Ah, o GPS. Nossa, velho. Olha o texudão bem louco ali, velho. Ó. É, mano. Vou atirar em... Tá até fazendo careta ali, mano. É, mano. Ele até colocou a língua pra dentro pra atirar, mano. Vai, morre, 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 rombado. Vou atirar também aqui. Boa. Esse parou, hein. Ai, vira esse bicho. Boa. Destruiu os farol lá, mano. É, mano. Faz o cara ficar cego, mano. Vem. Toma aí, ó. Tom. Tom. Toma. Nunca vi esse texudão tão insano assim. Você viu? Toma. Nossa, o cara não desiste, velho. Ó. Derrolê com outros jogadores. 400 RP. Era 200, né? Não sei, é? Sim. É. Estamos chegando. Vamos lá, mano. Nossa. Explode aí, carro. Aê. Um pulito e já foi. Puta. Acabou o meu C4. Vai, mano. Não para, velho. Ah. Morreu. Não. Não, não, não. Minha. Mas eu achei a saída. Boa. Isso aí, mano. Eu vou continuar atirando aqui, mano. Toma. Toma, maluco. Vai tomar muitos tiros, mano. Vem aqui. Toma, toma, toma. Você chegou já? Não, cara. Eu perdi os entornos, ó. Nossa. Sem ser entornos. E se fosse você me vingava, hein? Com o avião, hein? Lá lá. É, velho. Lá na polícia, hein? Preciso de um carro primeiro pra entrar. Chega aí. Chega aqui, mano. Nosso carro tá muito bom, mano. E é, mano? Vai. Tá bem... Tá bangueado. Eu pego o Sam, mano. Mas tá bom, velho. Pega. Pega o Sam. É, o Sam vai nascer sem polícia mesmo, hein? Eu entrei então. Vai, 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 mano. Vai, 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 mano. Acerta, mano. Se eu conseguir entrar com essa Shinbika, galera... Vai. Vai que favorito. Vai que favorito. Vai que favorito. Atira pra trás, mano. Olha só, ele copia aqui em cima, velho. Ó, Luiz. Cadê o avião? Cadê o avião? Cadê o avião? Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Abre. Eu deixo de entrar antes de abrir a porta. Ô, Mike. Vem, vem, mano. Eu tô dando cobertura aqui, mano. Vai, agora já deu. Vambora, vambora. Vambora, vambora. O avião não vai sair. Vai, Alan. Calma, calma. O carro ali vai bater. Vai, Alan. Vai pra frente. Não precisa. Não vai explodir. Vai. Empurra. Sobe. 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 Pra direita. Sobe, meu Deus. Essa foi lá que fecha, mano. Boa. O helicóptero, velho. Você viu, velho? Dá pra atirar? Bate no helicóptero, mano. Bate no helicóptero. Dá pra atirar, mano. Tá caindo, mano. Suba. Não. Cadê o helicóptero? Vamos bater no helicóptero. Ih, eu tô levando um tiro, velho. Se joga, mano. Se joga no helicóptero. Quatro estrelas, hein. Quatro estrelas. Olha ali o helicóptero. Cadê? 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 Eu tô torcendo pro meu pescoço aqui. Minha... Tem que tem. Pô, você tá dando volta só, mano. Mas eu tô querendo pegar o helicóptero. Não, mas se ele tá dando volta também... Você tem que virar pro outro lado, velho. Eu tô tipo caçando no rabo, né, mano? Meu Deus do céu, mano. O Alan parece que tá correndo atrás do próprio rabo, mano. Isso, mano. Vira agora. Tem uns policiais lá embaixo, mano. Você joga neles, mano. Beleza. Vai, ela mostra as tuas habilidades aí, mano. É, peraí, mano. Olha lá, olha lá. Agora sim, hein. Agora sim. Agora sim. Vai, vai. Não, o que você tá fazendo, velho? No carro, velho, no carro. Boa! Nem explodiu o carro. Minha nossa. Esse não recebeu treinamento, né, Sam? Não. Final feio, mano. Muitas tretas, mano. Bom, mas pelo menos eu consegui subir de nível. Ganhei mais de 5 mil RP. Aproveitando aqui o evento, beleza? Bom, galera. Vamos ficando por aqui, então. Se você curtiu esse vídeo, você pode marcar com o seu gostei favorito. Quanto mais gostei você tiver, a gente pode repetir amanhã. Pra poder aproveitar ainda o evento e fazer mais tretas pra vocês, beleza? Tô aqui com o Alan. Fala, galera. Fala aí, Alan. Fala aí, Alan. Fala, galera. Beleza. Bom, galera. Então é isso. Estamos ficando por aqui. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, Rubsolta. Mas... Explodiu o helicóptero, cara. Falou, galera. Até a próxima. Então é isso, galera. Agora falando sério. Se vocês curtirem vídeo assim, a gente pode tretar mais amanhã pra poder aproveitar o evento, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e... Fui! 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 Fui!